Eu estou aqui como mãe de 55 filhos, eu consegui adotar 55 filhos. É muito bom estar aqui, já é a 13ª edição do SEM. Não faço bem querendo algo em troca. Por que pastor, só vou falar se você passar a senha. Eu vou ser mãe, uma excelente mãe. Vou cuidar dos meus filhos como a minha mãe, Flor, cuidou de mim e dos meus irmãos. Questiona ou adora? Questiona ou adora? Uma igrejinha cantando e eu pensei, né? Desse jeito, cantando novinho, você até aqui vê o teu camarada. Sem Jesus, sem ter o que comer, sem ter a perspectiva, sem ter a esperança de um futuro melhor. Transcrição e Legendas por Quintal Obrigado.